E aí pessoal, voltando aqui com Alone in the Dark, The New Nightmare Ou Alone in the Dark 4 Continuando aqui da parte que eu tinha parado A gente vai explorar aqui essa estufa Até chegar em novas áreas E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aline? Tchau. Aline? Tchau. 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 Aline? Vejo que nós dois chegamos ao mesmo ponto. Nós não temos muito tempo. Temos que nos apressar. O nosso sacrifício terá sido em vão. Agora você está falando como um nativo. Eu sinto que me confiaram uma missão. Tudo bem. Bem-vinda ao clube. Há uma pedra com algumas inscrições ali. Quero saber o que é. Siga-me. Então, você pode transcrever isso? Sim, acho que posso. O portal agora está à vossa frente. O portal que mantém as trevas nas profundezas da terra. Agora, vós que puderes abri-lo, deverá saber que a noite empurra as trevas de volta para o seu covil, enquanto o sol as chama para fora. Então, se o portal for aberto no momento em que o globo lançar sua primeira luz, as trevas serão derramadas sobre o mundo, abrindo caminho para suas criaturas, que então irão vagar pela superfície da terra, alimentando-se do sangue de todos os filhos do sol. Não me pareceu muito bom. É bom repetir isso. Eu acho que estes devem ser os sete deuses da luz. Sim, e aquele cara do meio deve ser Hecaton Kyriss, o deus dos deuses. Ei, você acredita nessa lenda? Ei, você acredita nessa ilha? É melhor a gente se apressar. E é melhor esse dia, que é a espelda. O que é isso? O que é isso? Eu estou implorando, Alan. Você não tem ideia das consequências do que está para fazer. Você está, como todos estão, fascinado. Eu percebo que apenas meu pai conseguiu combater a loucura que amaldiçoa todos os mortos. E foi isso que o matou. Eu o matei. E você quer que eu desista agora? Eu passei minha vida inteira esperando por esse momento. O mundo dos humanos não me importa. Minha pesquisa vingou. Eu criei um novo ser. Um ser sem consciência, sem sentimentos, sem dor. Um ser que nunca terá dúvidas ou esperanças. Logo, minhas crianças controlarão a Terra. Você e eu sabemos que hoje é o dia, ou a noite. Minha pesquisa... E o meu irmão, aquele covarde será uma delas. Eu sei o que esta estatueta representa e é por isso que a estou levando comigo. Você pensou que se destruísse meu mundo iria cumprir seu destino? Não espere que eu proporcione esse final feliz a você. Saia do meu caminho. E quanto a vocês estranhos, eu sei o que os trouxe aqui. Mas vocês também experimentarão logo o gosto das trevas e da inconsciência. A luz reinou sozinha por muito tempo. Agora é a hora das trevas se espalharem pelo mundo. A luz reinou sozinha por muito tempo. I was expecting thee, warrior, for I knew thou would come tonight. Warrior, thou know not thy father nor mother, and thou were born on the very day my son passed away, wounded to death in his struggle against the world of darkness. I am Hecatonchirus, the god of the vivifying rite, and I have chosen thee to lead the struggle on thy world. From now on, thy battle is my battle. Bem, espero que tenham gostado aí desse vídeo de Alone in the Dark 4, ou The New Nightmare. Espero vocês aí no próximo vídeo, que eu acho que será a última parte aí do jogo. Então, obrigado a todos. Fui.